Em Governador Valadares, a polícia trabalha para esclarecer a morte por assassinato de uma mulher. O crime aconteceu no Córrego do Onça, em uma área de chacreamento da cidade. A vítima tinha sinais de violência, o que indica que ela lutou para não morrer. O corpo é de uma mulher que tinha aproximadamente 30 anos. Ela estava com fortes marcas de violência, principalmente na cabeça e no pescoço. A vítima foi encontrada no Córrego do Onça, em um ponto onde é feita a captação de água por caminhões pipa em uma área de chacreamento no bairro Recanto das Flores. As marcas de sangue começaram na beira dessa estrada sem saída, uma trilha aberta para a passagem de caminhões para o abastecimento. Um capacete foi encontrado na cena do crime. Chegou aqui no local, foi acionado o perito e foi encontrado em marcas de violência de uma pessoa que ainda não foi identificada. A princípio, houve a situação aqui no local e o corpo foi lançado aqui, próximo à beira do Córrego do Onça. Ela estava com marcas, alguns hematomas na cabeça, um corte, possivelmente feito por faca no pescoço e um ferimento também na região do tórax. A polícia acredita que esse assassinato tenha sido cometido aqui, bem às margens do rio. Isso porque há muitos vestígios de sangue junto ao mato amassado. Ainda não se sabe o que teria motivado esse crime. Está sendo averiguado sobre a situação, não sabemos ainda se ela tem envolvimento com algum tipo de gangue, não sabemos ainda se é passional. As informações estão sendo colhidas e levantadas. O corpo foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.